O dia do estudante também foi dia de ação social na escola estadual doutor Mauro Medeiros. O colégio, a prefeitura de Parelhas e vários parceiros ofereceram atendimentos gratuitos à comunidade. Nesta sala teve corte de cabelo e Alain aproveitou para cuidar do visual. Alain, como é que você quer ser o cabelo? Xanel. Nesta outra sala, o cuidado era com os dentes. Os funcionários do Programa Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde deram orientações sobre uma escovação correta e distribuíram kits com pasta e escovas. O dentista Luiz Neto explicou como se originam as cáries e quais danos elas causam. Segundo ele, o problema é comum entre as crianças atendidas no dia de ação social. A cárie, na verdade, ela se previne. A gente, através de ações preventivas, a gente pode inibir o desenvolvimento dela, através da aplicação tópica de flúor, orientação de higienização, uma escovação bem orientada e entre outras maneiras, o que a gente está fazendo aqui hoje. A Alisson descobriu que precisa melhorar a escovação. Para limpar direito. Tem que limpar melhor. É. Durante o evento também foram realizadas vacinações e emissões de documentos. O lazer não foi esquecido e uma sala de jogos foi montada para as brincadeiras. Na sala de leitura, as crianças se encontravam com o mundo da imaginação. Eram várias opções de livros e Lohana escolheu o dela. Os três porquinhos. Nesta outra sala, os visitantes aprenderam que um pouco de tinta e pincel pode virar arte em uma telha. A gente quer despertar, junto a ser voluntário, o dom que cada um tem escondido. Às vezes, uma criança tem o dom de desenhar e não demonstra isso. Justamente o que eu quis passar para eles é desenhar o que eles acham que tem de importante no Dia da Cidadania, como hoje é o Dia do Estudante, retratar a forma da sua vivência em casa, na escola e em todos os demais ambientes da cidade. E foi assim que educadores e alunos provaram que escola e comunidade unidas receita que dá certo. Sendo hoje o Dia do Estudante, resolvemos fazer algo que contemplasse os estudantes. E nós nos preocupamos com a comunidade. A melhor forma de mostrar que se preocupa com a comunidade é procurar trazer os serviços de cidadania para a comunidade. Foi o que fizemos. Música Música Só pra te ver, eu vou dar a mim E chamar a sua atenção para mim Eu preciso de mim, Senhor Eu preciso de mim, Senhor Só pra te ver, eu vou dar a minha Só pra te ver, eu vou dar a minha Só pra te ver, eu vou dar a minha Só pra te ver, eu vou dar a minha